Música Minha drip é radical Comprei essa beat tipo um decal Passo de bike fazendo um grau Mas eu sei que isso não é legal Pousei no aeroporto, ó Falo quando no bate-papo da UOL Acho que eu preciso tomar mais só Eu uso o rock, mas não tô de UOL Eu, eu tô muito alto Eu, eu fico muito alto Dropei três no meu copo Me fez cair no sono Eu, eu tô muito alto Eu, eu fico muito alto Dropei três no meu copo Me fez cair no sono Eu tô correndo atrás do plug E acabam meus adivus Meu estralofame vermelho É a mesma cor do vestido que essa beat vestiu Tranquilizado depois de tomar essas pílulas Eu me sinto muito tio Matando esses pussy com a minha smith Eles acham que eu sou o Will Meu flow é bem trabalhado Eu não sou pago Mas trabalho mesmo assim Só pra viver o meu dream Corrente tá no ice cream Percam sete jelly bean Misturei eles, coloquei no link Acho que eu não vou acordar Falei com o Lucifer em Niterói Ele falou que minha vida ia acabar Meu drip é radical Comprei essa beat tipo um decal Falo de bike fazendo grau Eu sei que isso não é legal Pousoi no aeroporto, uol Falo quando no bate-papo da UOL Acho que eu preciso tomar mais só Eu uso o rock, mas não tô de UOL Eu, eu tô muito alto Eu, eu fico muito alto Dropei três no meu copo Me fez cair no sono Eu, eu tô muito alto Eu, eu fico muito alto Dropei três no meu copo Me fez cair no sono Vejo ela nos meus sonhos Chegando, aproximando Foi quando eu me aproximei Que tudo ficou escuro e eu apaguei Agora eu tô em outro mundo, eu me desloquei Agora eu vou embora, eu vou sumir de vez Ela só estava jogando tipo videogame Mas eu não faço esses jogos, eu nunca tentei Você tem que fazer isso, eu nunca tentei Eu nunca tentei Eu nunca tentei Eu nunca tentei Obrigado.